Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós senhor. Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adutério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse evangelho, ele nos faz refletir, não é? Muito. Esse rapaz, ele era um camarada bom, não é? Porque ele observava os mandamentos, não é? Todos eles, eles falaram para Jesus, olha, você quer entrar no céu, você tem que observar aqui os mandamentos, não matarás, não julgarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não prejudica ninguém, não comete adultério, olha que bacana, e ele fala, Senhor, tranquilo então, porque isso daí eu já venho obedecendo, né? Fazendo desde a minha juventude, né? Sou de uma família, sou de uma família que vai na igreja, sou de uma família que reza, sou de uma família que ora, sou de uma família que tem, né? Princípios e tal, e que me ensinou tudo direitinho, tenho feito tudo isso. Aí que é bonito agora, amados, Jesus olha para ele com amor, Jesus olha para ele com amor e fala, uma coisa só te falta, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e depois vem e me segue. E aí ele foi embora abatido porque ele era muito rico. O problema aqui, amados, não é ser rico, o problema aqui não é ter bens materiais, não, mas é o que eu estou fazendo com os meus bens materiais, não é? Eu sou capaz de ajudar as pessoas também, Deus tem me dado tanto, não é? É aquele ditado, né? Chega no final do ano, a gente começa a fazer os nossos, os nossos, como é que fala? Pedidos, né? Propósitos, e aí a gente começa a falar que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, e eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali, tal coisa, coisa e tal, e que eu vou comprar isso, que eu começo a colocar meta, eu vou ter minha casa própria, eu vou comprar o meu carro, eu acho que é difícil você ver uma pessoa que vai começar o ano e fala, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar ali um pobre, eu vou ajudar ali aquela família que eu sei que está precisando de uma cesta básica, a gente não coloca isso na nossa vida, esse é um grande problema, o problema não é ter dinheiro não, amados, se você trabalha, se você está conquistando seus bens, consola o seu trabalho, não está roubando ninguém, não está passando ninguém para trás, está ganhando rios de dinheiro, louvado seja Deus, o problema é que a gente às vezes ganha rio de dinheiro, e junta, e junta, e junta, e guarda, e guarda, e guarda, e guarda, e só pensa no próprio umbigo, e fica uma pessoa egoísta, fica uma pessoa mesquinha, mas você não está roubando ninguém, você não está passando ninguém para trás, você não está tirando nada de ninguém, você só está virando cada vez mais ganancioso, e nem está percebendo isso, esse é o grande problema, mas se você tem, e você é capaz de partilhar, você é capaz de ajudar, gente, porque quando a gente ajuda, quando a gente partilha, e é aquele ditado, né, o pouco vai virando muito, tá entendendo, e o muito que nós temos vai sendo abençoado, quanto mais a gente ajuda, mais a gente vai ser ajudado, e é esse sentimento que nós temos que ter, tá bom? Força e coragem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.